Não é Hollywood, mas é o sucesso DJ Ruando Primeiro, o mais bala do universo Alguém aí, brega essa moça Cê tem que ver ela calçando no rolê É só beber que já fica toda assanhada Entrou na brisa e só quer dançar pelada Ela botou na favela, pulou o muro dessa casa Bateu aqui na minha porta e pediu pra eu colocar O DJ tá boladão, vai aí te catucar Vou colocar, colocar, colocar Alguém aí, brega essa moça Cê tem que ver ela calçando no rolê É só beber que já fica toda assanhada Entrou na brisa e só quer dançar pelada Alguém aí, brega essa moça Cê tem que ver ela calçando no rolê É só beber que já fica toda assanhada Entrou na brisa e só quer dançar pelada Atleta da chota no pau, quando ela senta forte A atleta da chota no pau, quando ela senta forte Tu gosta de bandido, tu gosta, gosta Vou catu com a sua xota com força, mulher Vou catu com a sua xota bem forte, é Vou catu com a sua xota com força, mulher Vou catu com a sua xota bem forte, é Vou catu com a sua xota com força, mulher O DJ vai tocar pras menina que não entendeu Se eu te pagar o salão de beleza, teu cor é meu? Se eu te pagar a sua manicure, seu cor é meu? Se eu te pagar o salão de beleza, seu cor é meu? Se eu te pagar o salão de beleza, não faz isso comigo não Ver você jogar é muita tentação Deixa eu crescer, deixa eu com muito tesão E se eu te pegar vai ser só socadão Não faz isso comigo não Ver você jogar é muita tentação Deixa eu com muito tesão E se eu te pegar vai ser só socadão Apresento pra você querida Minha de machucar buceta DJ Juan do primeiro demais DJ Juan do primeiro demais Unch DJ Juan do primeiro demais Uh, uh A CIDADE NO BRASIL